Alô galera! Aqui quem fala é a Dedê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sino pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar da polêmica Sarah Kellen, onde uma tchutchuca veio nos comentários e me disse Oi Dedê, você viu os filhos da Sarah? Alice deitada no chão frio tomando TT. Me arrepiei quando vi aquilo. Eu não tinha visto o vídeo ainda, então fui dar uma conferida lá e nos comentários só dá gente detonando a Sarah. Galera, qual a atitude dela? Pois todo mundo sabe que a bebê dela passou muito mal, quase foi internada. Mas parece que a mãe não tá muito preocupada não. No último vídeo teve uma cena onde a Maria Alice aparece deitada no chão da cozinha, só com a cabecinha no travesseiro, sem meia, no chão gelado, com a barriguinha quase de fora e as costas, galera. Mamando um TTzinho e a Sarah fingindo que nada estava acontecendo, ainda rindo de boa na lagoa. E outra cena foi a Maria Alice, andando, se apegando na escada, descalça no chão gelado. E isso gerou algumas revoltas e polêmicas nos comentários de suas inscritas, que acharam um absurdo descaso com a bebê, que até então estava mal alguns dias atrás. Separei alguns comentários aqui pra vocês, galera. E uma colocou, tá descalça no chão de inverno. E outra, eu gosto bastante deles, mas não tem nada de juízo. A menina com o pé no chão gelado, tá doido? E outra, não entendo por que ela faz essas coisas. Parece que não liga para nada. E outra escrita, até concordo que a Aninha e o João tiram o agasalho, mas a Maria Alice sem agasalho, sem meinha, deitada no piso gelado, de quem é a culpa? Gente, quando vi, até me deu vontade de pegar no colo e agasalhar, ainda mais doentinha. Essas crianças são muito fofas. E outra coloca, Sarinha, Maria Alice não deve deitar no chão. Esses pisos, mesmo com calor, é frio, beijos. Então é isso, galera. Tem muitos e muitos mais comentários relacionados aos filhos da Sara, que as crianças também estavam de camiseta, a Aninha estava de camiseta, sem meia, sem sandália, sem essas coisas e tal. E no final do vídeo, ela manda as crianças ainda falarem que elas que tiram os próprios agasalhos, galera. Tirando a culpa de cima dela, né? Mas a gente sabe que se a gente deixar os filhos fazerem o que querem, aonde que vai parar, não é mesmo, gente? A gente tem que pôr um limitezinho, não é mesmo? Então o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima.